Aproveitando aqui a justa homenagem ao nosso Raimundo Guimarães, Macarrão. Eu lembrei Macarrão da minha época, quando eu jogava o Jets. Eu participei do futsal, ping pong e também no atletismo. No atletismo eu fiquei em primeiro lugar aqui, fui correr a regional em Gurupi e lá eu fiquei em segunda. Eu lembro que quando terminou a corrida eu quase desmaio, de tão fraco, mas trouxe a medalha. A medalha era parecida com esse material aqui dessa plaquinha, com adesivo lá. Segundo lugar nos 1500 metros rasos. Aí eu peguei na medalha e fiquei olhando e disse, rapaz, o que é que eu vou fazer com essa medalha? Aí eu vim embora. Quando cheguei aqui, a diretora do colégio da Cimarães queria me tomar a medalha para botar no bural lá do colégio. Aí para você ver, uma justa homenagem, mas para o Macarrão, na situação que o Macarrão se encontra, uma homenagem verdadeira seria colocar o Macarrão para trabalhar na brigada do município. Para nós ter um cara polivalente. Esse aí é um cidadão que nasceu com muitos dons. Ele é bom de bola. Foi bom de bola porque a idade vai atrapalhando um pouco, né Macarrão? Bom de bola, ótimo motorista, melhor ainda como piloto de embarcação. E ainda faz essa função de bombeiro, que é encontrar as pessoas que infelizmente perdem a vida no Rio Tocantins. Essa sim seria uma justa homenagem. E sem contar que é um torcedor número um do Tocantinópolis Sport Club. E estando na brigada de incêndio, na brigada do município, que ela não é só de incêndio, ela não mexe só com incêndio, estaria todos os jogos do Tocantinópolis auxiliando lá também. Aí sim seria uma justa homenagem. Mas a placa também é bem-vinda. Parabéns ao vereador Tiago por ter feito essa indicação. Tem muitas pessoas aqui que merecem também no nosso município. Mas fica aqui a minha dica. Se não lhe derem a devida valorização, MacGyver, pode ter certeza que um dia você vai ser valorizado por outras pessoas. Isso aí é fato. Porque todo mundo sabe que a mudança vindoura aqui em Tocantinópolis não vai custar a chegar. Tocantinópolis não vai custar a chegar.